Tenho medo de me tornar o cara que não sai com carro em dia de chuva para não sujar ou para lama de barro. Medo de me tornar o cara que se preocupa com o valor que minha esposa gasta com suas unhas e esquecer do valor que não dou a ela. Ser aquela pessoa que se preocupa mais com a beleza de suas roupas do que com o conforto. Eu tenho medo de me tornar escravo da televisão para não gastar gasolina e afundar meu sofá com o desenho do meu corpo ao invés de afundar caminhos que elevem a alma. Eu tenho medo de que meus filhos lembrem de mim como se fosse um mão de vaca que atravessava o mar com areia nas mãos sem perder nenhum grão. Eu tenho medo de eles não terem vivido grandes experiências ao meu lado por mesquinhez minha. Eu tenho medo de me tornar um marido que não se preocupa com a saúde de sua esposa. Que consegue pôr a cabeça no travesseiro e dormir enquanto ela está sozinha em um hospital. De não querer estar ao lado dela nestes momentos e ainda assim ter a consciência leve. Eu tenho medo de que meus filhos queiram me beijar apenas quando for o último beijo. De ser o cara que briga com eles quando quebra uma porcaria de um brinquedo de plástico que na maioria das vezes se quebra sozinho na prateleira. que meus filhos usem frases do tipo meu pai não deixava, o pai era bravo, a gente não podia falar nada. Ai de mim se não tirasse nota 9 na escola. Meu pai nunca jogou videogame com a gente. Meu pai nunca jogou futebol comigo. Eu temo deixar de ser o cara que está em casa lavando roupas e do nada sai para uma viagem de 500 quilômetros só com a roupa do corpo. Eu temo perder o senso de aventura que me faz desafiar as leis da vida normal onde só se pode ser feliz um mês por ano em uma viagem planejada nas tão esperadas férias. Perder a confiança nas pessoas me assusta. Eu temo me tornar um cara desconfiado que sempre está em estado de defesa que não sorrisse para não mostrar fraqueza. Eu temo virar o cara que coloca plástico no controle remoto da TV que não está disposto a doar um pouco de si para quem está próximo. Eu tenho medo de me agarrar em uma nota de 10 reais como se fosse a última gota d'água do oceano de prender minha alma em preços e não em valores. Eu morro, mas morro de medo que chegue o dia em que eu me preocupe de verdade com o preço de um presente para quem merece o mundo. Eu quero que meus filhos lembrem como o pai que topava qualquer coisa que trouxesse felicidade mesmo que isso causasse algum prejuízo momentâneo. Eu temo que digam que não dêem a liberdade de pensarem e agirem. Eu não quero que copiem as minhas ações, mas que me tomem de exemplo, que usem meus fracassos e minhas fraquezas como caminho a não seguir e que façam seu próprio sucesso. Aliás, eu quero que saibam que sucesso não tem absolutamente nada a ver com dinheiro ou condição social. Eu tenho medo de perder a vontade de mudar o mundo, de não me abalar com a situação dos que não têm. Sabe aquele cara que quando chega as pessoas mudam de comportamento? Sabe? Elas ficam tensas, calculam as palavras e ficam felizes quando ele vai embora? Pois é. Eu temo me transformar nele. Eu temo mudar ao ponto de estar tão fora do que sou que no espelho eu vejo apenas um vulto do que fui. Eu tenho medo de não ajudar aos que me rodeiam por me preocupar apenas com o meu futuro. Aliás, me preocupo mais com o presente de quem está comigo do que com o meu próprio futuro. Eu não quero sentir saudade de sorrisos, carinhos e abraços. Não quero me tornar frio para que as pessoas não me machuquem mais. eu temo perder a coragem que me faz dizer às pessoas o quanto gosto delas e como são importantes para mim. Eu tenho medo de ser o dono da verdade, perder a minha essência e me tornar essencialmente inútil. Eu tenho tanto medo. eu tenho medo, eu tenho medo. Obrigado.